E olha, um homem de 72 anos morreu vítima da Covid-19 aqui em Londrina. A Juliana Lucili está chegando com as informações pra gente. Boa tarde, Ju. Oi, Cid, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Taraba Notícia. Junto com a gente, esse paciente, esse senhor de 71 anos, estava internado desde o dia 24 de julho em um hospital aqui em Londrina, mas infelizmente, uma semana depois, no dia 31, acabou morrendo em decorrência da doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esse paciente tinha comorbidades. É claro, a gente tem acompanhado, né, em todo o país, o número de mortes reduziu, né, em decorrência da doença, o número de mortes reduziu, mas ela ainda acontece. O óbito em decorrência da pandemia ainda acontece. Por isso que a gente precisa ficar atento, especialmente em relação à vacinação. Mas a vacinação, eu tenho um recadinho daqui a pouquinho pro pessoal de casa. Primeiro, eu quero atualizar os dados da pandemia aqui em Londrina, dados que foram divulgados ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. O número de novos confirmados ficou acima em relação ao número de novos curados. Por isso, subimos um pouquinho o número de casos ativos de Covid em Londrina. Neste momento, são 268. 207 pessoas estão em isolamento domiciliar e 61 pessoas estão internadas. Veja, CID, pessoal de casa também, a gente não tem conseguido reduzir esse número de internados aqui em Londrina. Sempre, pelo menos há umas duas semanas, sempre acima de 60 pessoas internadas em Londrina, precisando dessa rede de atendimento aqui na nossa cidade. Hoje, são 20 pessoas em UTI e 41 pessoas em enfermaria. Agora, o recado importante em relação à vacinação contra a Covid aqui em Londrina. A Secretaria Municipal de Saúde reforça o apelo para que as pessoas procurem a vacina contra a Covid. Vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Para esta semana, lembra, tinham sido disponibilizadas 9.500 vagas. Neste momento, ainda restam 1.800 vagas para até sexta-feira. É só fazer o agendamento lá no portal da Prefeitura de Londrina, londrina.pr.gov.br. Lembrando, né, CID, que a Secretaria de Saúde tem enfrentado uma grande dificuldade em relação a essas pessoas que acabam fazendo o agendamento durante a semana e acabam faltando, não vão receber essa vacina. Pelo menos aí, 25% dessas pessoas que fazem o agendamento não comparecem às unidades básicas de saúde. Então, o município reforça, mais uma vez, o apelo para a vacinação contra a Covid para todas as faixas etárias, porém, especialmente para das crianças de 3 e 4 anos. Hoje, o índice ainda é muito baixo aqui na nossa cidade. O município ainda não atualizou. Pedi informações hoje de manhã para a gente saber como é que está essa vacinação contra a Covid aqui em Londrina, dessas crianças, no entanto, o município ainda não atualizou essas informações. A gente sabe que até o momento, um pouco mais aí de 1.100 cadastros já foram feitos. Naquela primeira parte, naquele início da vacinação contra a Covid em Londrina, cerca de 300 crianças foram vacinadas, mas hoje a gente tem um público de 12 mil crianças que podem, que devem receber essa vacina. No entanto, essa vacinação ainda é muito baixa no nosso município. Uma alternativa, Cid, fazer um mutirão de vacinação no sábado. A gente sabe que tem sempre dado certo esses mutirões. As pessoas têm aderido a essas campanhas que são realizadas no final de semana, mas, por enquanto, a Secretaria de Saúde também ainda não sinalizou se neste sábado haverá mutirão ou não para vacinação contra a Covid aqui em Londrina. Lembrando que também a Secretaria de Saúde está numa corrida aí contra o tempo para não perder doses, né, que já estão aí com o prazo de validade chegando até final aí desse mês de agosto. A gente pode perder doses contra a Covid aqui em Londrina. Cerca aí de 40 mil doses, Cid. Esse é o recado de hoje, importantíssimo, para quem ainda precisa atualizar o esquema vacinal em relação contra a Covid aqui em Londrina. E atualize, pessoal, né. Eu falei assim que eu fiquei sem tomar a quarta dose por causa da gripe forte que eu peguei. Que você teve. Já aconteceu? Já agendei, amanhã às 3h30 eu tomo a quarta dose. Que bom, Cid. Parabéns para você. Obrigado. Até daqui a pouco, Júlio. Valeu, gente. Daqui a pouquinho as informações da meteorologia. Até mais.